Teve alguma história que os personagens de vocês viveram da novela que vocês falam? Tipo, nossa, essa foi a minha preferida. Tipo, alguma parte da história, seja agora... Alguma sequência ali. É, alguma sequência, seja agora o que tá rolando, que tá muito interessante, tá muito legal. Como que tá sendo gravar os bastidores disso que tá rolando agora também? Porque é uma parte diferente da novela. Que tá, tipo, começando a agregar, né, os pontinhos que eram soltos. Então, eu, a parte que mais me marcou, que é uma parte bem mais pra frente, que eu não vou falar... Que você vai contar tudo pra gente agora, né, que a gente tá combinado pra lá. Então, é, eu senti que, tipo, quando eu descobri isso, eu fiquei chocada. Demais. Você já sabe o que que é essa novela? Não, isso já passou. Já passou, calma, não. O que eu tô falando é de, tipo, bem mais pra frente. Bem mais pra frente. Isso. Que, tipo, eu fiquei muito chocada que isso ia acontecer e... Não, não... É aquilo lá, Samuca, que você tá lembrada, é aquilo lá mesmo. Pode falar pra gente. Aquela parte lá que acontece aquela coisa lá. Fala aqui, ó, bem pertinho do microfone, que daí só eu e o Nick ouve. Não tá gravando, não, querido. Pode falar, pode falar. Eu tenho uma coisa. O quê? Eu acho que já passou. Calma, pensa primeiro. Mas qual sequência que você tá querendo falar? É... Que o Fred, logo depois, que a Glaucia... Isso não passou, né? Que ela foi... Não, isso aí é spoiler. Ah, spoiler. Isso aí é spoiler. É muito spoiler. Vamos ter que cortar. Gente, desculpa. Não vai rolar. Pode falar um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. É o seguinte. Vão acontecer desavenças na vida do Dmitri. É. Entre Glaucia e Fred. Ah, com os papis. Com os dads. Dica. É triste. É triste. Tchau. 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 Tchau.